A Secretaria de Estado do Assunto Toponimia no Organização Urbana alerta para a comunidade NB ocupa a área do mercado Becora e o Hamamuk Fatim, também o governo precisa de espaço A Secretaria de Estado do Assunto Toponimia no Organização Urbana, Zermano Dias, declara assunto nebo a jornalista Sira Rafainha Sorumalo, o primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão e o Palácio do Governo dele, segundo Lauren Ronolo, recencia Fulano Abril A Secretaria de Estado do Assunto Toponimia no Organização Urbana A Secretaria de Estado da Senhora do Assunto do Assunto Toponimia no General de cálculos e no Belo Skill, sobre tieres principais duos lhes instituições se tornando profissionais Olá! Entendi-nos, ol Ezra Batilhães e citamos a Relacia Pikachu aqui dentro do Breeu e aqui a pracodireli e dica benignia bro a lula Sira Rafainhar disco Agora precisa, o governo agora precisa, o mercado Becora, o mercado Taibese, mas o mercado Manlewaga. Agora o governo prepara o dia para depois colocar os vendedores e retornar. Lá os área mercado Becora, Nendete, para a área de cima ou na notificação, a coopera o governo e inclui a área tacitona, para a área protegida no turismo Timor-Leste. O governo tem que ir para a área de cima ou na notificação. Nessa cidadão tem que coopera, favorito. A área tacitona, a área protegida, o povo tem que coopera o estado, o governo. Para o governo, o governo tem que ir para a cidade. Lusitanya Barreto, VIP TV.